Te querer Viver mais Pra ser exato Te seguir E poder chegar Onde tudo é Só eu te encontrar Dar a cara pro teu beijo Correr atrás de feito cigano Cigano E jogar sem ninguém Viajar Entre pernas e delícias Conhecer Pra notícias dar Devastar sua vida Resistir Ao que pode um pensamento Saber chegar o seu melhor momento Momento Pra ficar e ficar Junto, dentro, fora Tudo ali, as claras Deixa crescer Até correr Amanhã Como o mar Está sereno Olha lá As gaivotas já Vão deixar suas ilhas Veja o sol É demais Esta cidade A gente vai ter um dia De calor De calor Te querer Viver mais Pra ser exato Te seguir E poder chegar Onde tudo é Só eu te encontrar Dar a cara Pro teu beijo Correr atrás de feito Cigano Cigano E jogar sem ninguém Viajar Entre pernas e delícias Conhecer Pra notícias dar Devastar sua vida Resistir Ao que pode um pensamento Saber chegar o seu melhor momento Momento Pra ficar e ficar Junto, dentro, fora Tudo ali, as claras Deixa crescer Até correr Até correr Amanhã Como o mar Está sereno Olha lá As gaivotas já Vão deixar suas ilhas Veja o sol É demais Esta cidade A gente vai ter um dia De calor De calor Vão deixar sua ilha